Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus Bom pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Sandra, eu sou aqui do canal do Casal 4.0 Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade que nós postarmos por aqui Como vocês viram aí na capa do vídeo, eu escolhi saborear essas águas com sabores diferentes Gente, eu paguei cada latinha, dois pilas lá no centro de Porto Alegre, aquela vez que eu fui no hospital Então agora, hoje, num sábado, dia 22 de junho, não sei se eu falei para vocês já, mas hoje é dia 22 de junho e tem um sol Eu estou aqui fazendo as coisas dentro de casa, estou limpando, só que agora eu parei para gravar esse vídeo para vocês Espero que vocês gostem e deixem muito joinha aí Como eu falei para vocês, de vez em quando eu vou trazer um vídeo assim, saboreando alguma coisa que caiba no meu bolso Não é bem assim, é o que cabe no meu bolso Como vocês viram, eu paguei dois pilas, falei para vocês, paguei dois pilas Então agora eu vou saborear com vocês essas águas aqui Bom, só tem uma coisa diferente que eu não gosto, que é com gás Não gosto de água com gás, e agora que eu fui ver que todas são com gás Né? Todas são com gás Dá para ver aí? Com gás, acho que não vai, não vai causar, mas todas são com gás Bom, peguei meu copinho aqui e vou experimentar com vocês essas águas Eu vou começar, bom, vou mostrar para vocês, aqui eu tenho abacaxi com a frutelã Tem frutas vermelhas E limão com alecrim Qual que eu vou começar? O que vocês acham? Com qual que eu vou começar? Deixa aí nos comentários com qual que vocês acham que eu devia começar a saborear Saborear, né gente? Bom, então eu vou no Duni Duni Te Duni Duni Te Salame Mingue Um sorvete diferente, o escolhido foi você Nem sei se é assim Mas eu escolhi essa aqui, ó Deu essa aqui Abacaxi com hortelã Que não vai aparecer para vocês, que é da claridade da janela Ó, essa aqui se eu não surtei Abacaxi com hortelã Então eu vou experimentar essa aqui Vamos ver se é bom Deixa eu arrumar tudo aqui E vamos experimentar Meu copinho Lavei todas as latinhas, né? Lavei E agora eu vou abri-la aqui Abrei Muitinho Abacaxi com hortelã Vamos ver Aqui Vamos ver agora Não vou pôr muito Assim tá bom, ó Vou experimentar Senão as outras Ficam cheias de gás aí, né gente? Bom Tem um cheirinho Parece que pega mais o cheirinho do Abacaxi E um pouquinho do Da hortelã Vou experimentar agora Para ver se é bom Desculpa Acho que coloquei demais Vou dar uma nota de 5 de 10 Não gostei Não gostei Não gostei 5 de 10 Vou dar para o seguinte A primeira Eu já não gostei Vamos para frutas vermelhas Vou abrir aqui Peguei fora Aquela Aquela outra, né? Agora eu vou pôr aqui Um pouquinho O cheirinho Tá bom Agora vamos ver Se é ou Ou aqueçado Não vou pôr não Vou pôr assim Vou experimentar assim O cheirinho deu bom Tô bom Muitos vermelhos Com gás Ou sou eu que tô chata hoje Porque não tô gostando Será que é eu que tô chata hoje? Não tô gostando Vou dar uma nota 7 de 10 7 de 10 Né? Vamos agora para a última A última aqui É limão com alecrim Eu gosto muito do limão Mas o alecrim Será que vai dar certo? Vou abrir Hum? Tá um pouquinho assim Tem bastante o cheirinho do Mais do alecrim Bom gente Minha opinião Não sei se é porque Eu não gosto de água com gás Mas não deu certo Não deu certo Esse vídeo Não deu certo Porque Eu não gostei de nenhuma É minha opinião Tá? Se alguém gostar Mas eu Não gostei Eu acho que Essa última aqui Eu vou dar Um Um 8 de 10 Tá? Mas nenhuma Para mim Foi dessa Não sei se é o gás Não sei Mas eu não gostei Vou deixar agora Para o marido Vamos ver o que ele acha Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês Não gostaram Pelo menos Deixe o joinha aí Que foi 2 reais Cada latinha Né? Então Esse foi o vídeo de hoje E a gente se volta aí Tá bom? Em outro vídeo Beijo Tchau 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 Tchau